Fala meus queridos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é extremamente importante para os nossos aquários que é o substrato, nós vamos falar sobre o famoso cascalho né, a areia do nosso aquário aqui ó, isso aqui que a gente utiliza no fundo dos nossos aquários essa semana eu tava lá na Ecotop, eu tava fazendo um trabalho lá e acabou surgindo uma senhora lá com uma dúvida, com essa dúvida né que acabou me dando a ideia de gravar esse vídeo aqui pra vocês que a dúvida era o seguinte né, ela chegou lá com um problema no cascalho do aquário dela simplesmente o cascalho do aquário dela está acumulando muitos sólidos tá ficando muito sujo né, e sempre que ela vai limpar e bota lá a mangueirinha perto do substrato né perto do cascalho, sai muita sujeira do meio do cascalho e ela me perguntou como é que ela pode fazer pra poder parar com que o cascalho né acumule muita, tanta sujeira assim bem, antes de responder essa pergunta, é óbvio que na hora lá eu tirei essa dúvida dela mas antes de responder essa pergunta aqui pra vocês a gente tem que ir por partes né, principalmente pra quem tá iniciando aí não ficar meio perdido aqui durante o vídeo primeira parte que eu queria aqui já iniciar o vídeo no mundo dos substratos pra aquários, a gente tem várias granulometrias né o que que seria a granulometria né, já dá pra perceber que é a medição né, de alguma coisa então seria mais ou menos o tamanho dos grãos do substrato que você escolheu pro seu aquário quanto maior esse número, quanto maior a granulometria, maior é o tamanho do grão do seu substrato então a gente vai ter aí substratos do tipo cascalho né, que o cascalho ele já tem essa granulometria maior né e a gente vai ter também substratos do tipo areia, que normalmente é igual a essa daqui que a gente tem dentro do aquário então o cascalho é maior, a areia já é menor basicamente a diferença é somente essa né, a estética também faz bastante diferença enfim, eu não quero ficar enrolando muito aqui no vídeo não, falando sobre qual é o mais bonito, qual é o menos bonito né acho que isso não vem ao caso né, o que eu quero falar aqui nesse vídeo é mais a funcionalidade né, na prática qual é o melhor para a funcionalidade de um aquário tendo em vista que o cascalho ele é maior, ele não compacta tanto assim quando você pega várias pedras por exemplo, a gente poderia citar aqui as britas, brita de construção né, aquelas pedrinhas né que é inclusive a mesma rocha que essa daqui só que as pedrinhas pequenininhas a gente poderia falar que aquilo ali também seria um substrato né então, só que um substrato de granulometria bem grande né e no caso das britas, se a gente utilizá-las como um substrato no aquário elas não vão compactar tão bem quanto uma areia né a gente vai ter muito espaço ali entre as britas, entre os grãos daquele substrato né então, este que é o grande problema do cascalho né o cascalho, por ele ser grande, ter os grãos grandes, ele não compacta então, ele permite com que a sujeira, os sólidos vão se acumulando ali para dentro deles então, fezes, resto de ração, vai tudo parar lá ó, lá pelo meio, por dentro do seu substrato e isso não é legal a longo prazo, se você não fizer a manutenção correta desse substrato a gente vai ter grandes problemas ali né, por conta desse acúmulo de sólidos a gente vai acumular tantos sólidos que além da gente ter um grande problema ali com a produção de matéria orgânica né e consequentemente problemas com amônia, nitrito altos e nitrato também a gente vai ter outros problemas relacionados aos patógenos né porque muitos patógenos se aproveitam desses acúmulos de matéria orgânica dentro do aquário para poderem, vamos dizer assim, fazer com que aquele acúmulo de matéria orgânica vire a casa desses patógenos o que eu estou querendo dizer com patógenos? patógenos são bactérias, parasitas, vírus, enfim, tudo aí que no caso faz mal para os nossos peixes normalmente esse tipo de patógeno que faz mal aos peixes gostam de utilizar esses acúmulos aí de matéria orgânica como casa né usando assim o termo bem superficial então também seria uma outra grande desvantagem tem como dar jeito nessa matéria orgânica acumulada ali no meio do cascalho? tem, normalmente a gente utiliza aquele sifão, famoso sifão né quem não sabe o que é sifão, eu vou estar deixando a imagem passando aí no vídeo para vocês e basicamente é um tubo que ele vai até o cascalho, ao substrato ali e ele puxa toda a sujeira que está entre o substrato você encaixa esse tubo no substrato, no cascalho e ao invés dele puxar o cascalho com tudo junto ali né ele vai puxar só a sujeira né então o cascalho vai ficar no lugar né e ele vai puxar, vai sugar só a sujeira, só o que é mais leve né então essa seria a forma correta da gente se livrar dessa sujeira que fica acumulada ali no meio do cascalho no caso para um aquário aí que tem um substrato de granulometria menor um substrato tipo areia eu já não acho tão interessante ficar revirando areia porque como a areia ela compacta muito mais ela vamos dizer assim se fecha né a gente tem muito menos sólidos sendo acumulados ali no meio da areia é do que no meio do cascalho a gente tem um substrato que compacta bastante a gente tem uma zona que a gente chama de zona anaeróbica né que é a zona ali onde a gente vai ter uma baixa oxigenação ou nenhuma oxigenação na verdade levando a anaeróbica ao pé da letra é uma zona que não há nenhuma oxigenação não temos oxigênio naquela região ali do substrato e essa zona né essa área do aquário é muito importante para acúmulos de outras bactérias também que são benéficas ao nosso sistema né que são essas bactérias anaeróbicas né bactérias aí que vão transformar principalmente nitrito ou desculpa que vão transformar principalmente nitrato em nitrogênio completando o ciclo do nitrogênio dentro do nosso aquário ou ciclo do azoto chamem como quiser então um substrato mais compacto né um substrato com granulometria menor uma areia um substrato mais fino é melhor para os nossos aquários porque além deles compactarem e não acumularem pelo menos não tanto quanto cascalho né sujeira ali pelo meio deles eles também vão gerar essa zona sem oxigênio que vai dar vida a essas bactérias anaeróbicas que ao longo do tempo aí a gente vai formar uma boa colônia que vai nos ajudar também a melhorar a qualidade de vida dos nossos peixes né a tornar o nosso sistema mais além de mais natural vai tornar o nosso sistema mais estável vai dar mais estabilidade ao nosso aquário é obviamente isso que a gente quer né a gente quer que conforme vai passando o tempo o aquário vai ciclando vai maturando e a gente vai quer ter mais estabilidade naquele sistema até porque um sistema mais estável ele vai dar menos trabalho para a gente consequentemente né galera agora para resumir né aqui o vídeo para vocês o que que é melhor né o cascalho ou a areia né o substrato com granulometria alta ou granulometria baixa né eu gosto muito e só utilizo nos meus aquários aqui substrato de granulometria baixa eu só utilizo areia nos meus aquários porque elas compactam bem e conforme vai passando o tempo é isso que eu falei para vocês ela vai tornando os nossos aquários mais estável eu não gosto do cascalho justamente por conta disso a gente tem um grande acúmulo de matéria orgânica ali é no meio desse cascalho independente do cascalho que você esteja usando seja um cascalho natural ou um cascalho artificial ao longo do tempo ele vai dar mais trabalho para a gente né e é como eu falei o aquário com areia é muito mais estável ao longo do tempo do que um aquário com cascalho você pode sim utilizar cascalho né e aí você vai entrar naquele assunto ah mas na loja de aquário muitas lojas de aquários aí vendendo cascalho como substrato e tal galera eu sei que tem infelizmente a gente ainda tem muitas lojas de aquarismo aí que os vendedores não se atualizaram ou não estudaram muito bem ainda para atender melhor a gente né os aquaristas então eles acabam oferecendo como substrato mas no meu ponto de vista dá para usar dá até porque já foi utilizado por todos esses anos aí né como substrato principal mas no meu ponto de vista na minha opinião na opinião também de alguns aquaristas aí que são bem mais experientes que eu aquapaisagistas então nem se fala né a gente utiliza o cascalho como um substrato de acabamento um exemplo aqui nós temos areia né substrato tipo areia essa daqui é de granulometria zero né e aqui a gente tem essas rochas que são britas né e quando eu falo em detalhamento é eu quero dizer que eu vou utilizar o cascalho pra dar uma alternada aqui no meu substrato e não fazer com que esse substrato aqui ele fique completamente liso né ele não fique muito padrão ali tudo padronizado né quando a gente bota um cascalho ali a gente dá um tom de naturalidade maior até porque na natureza dificilmente a gente vai encontrar né no substrato grãos idênticos uns aos outros né a não ser que você vá para uma praia aí na praia isso é muito mais comum né mas em Rio quando se fala de Rio é menos comum da gente encontrar um substrato assim mais padronizado né com os grãos ali mais padronizados né então esse detalhamento é para trazer mais naturalidade né para os nossos aquários eu tenho aqui britas então normalmente quando a gente tem brita a gente escolhe um cascalho né para fazer um acabamento da mesma tonalidade das britas né e porque tem que ser da mesma tonalidade das rochas que você tá utilizando no seu aquário né porque é a gente a gente como a gente quer dar um tom de mais natural a gente quer que se pareça mais com a natureza a gente vai utilizar esse cascalho da mesma coloração porque é como se a gente estivesse simulando o desgaste dessas rochas aqui com o tempo a gente chama isso de intemperismo né como se essa rocha esse pedacinho aqui de o mini ex-sistema que você montou ele de fato fosse uma parte da natureza e já estivesse aqui há muitos anos né então basicamente a ideia é essa a gente dá uma pitada ali de naturalidade né com esse cascalho para dar essa noção ali uma ideia na imagem de como se as rochas estivessem sofrendo com desgaste ali a ação do tempo né por muitos e milhares de anos né e aí elas vão se desfazendo né vão quebrando vão se desfazendo fica aquele cascalho ali dando esse acabamento no meu aquário aqui eu já testei já tentei só que eu tenho ciclitos africanos do lago Malawi e eles reviram muito o substrato então inicialmente fica bonito fica lindo mas na prática para esses caras aqui não funciona porque eles reviram muito né o substrato do aquário e depois quando a gente vai ver todo esse cascalho ele vai parar por baixo da areia então não adianta muito eu ficar toda hora colocando aqui esse cascalho né de acabamento aqui para dar esse toque fino no caso de um aquário de ciclitos africanos por exemplo no aquário plantado né onde a gente não tem normalmente peixes que cavam muito né aí beleza às vezes no aquário amazônico né dá para a gente fazer um acabamento bem legal também mas no aquário de ciclitos africanos é muito mais difícil às vezes no aquário de ciclitos do tanganica a gente consegue mas ciclitos do Malawi cara normalmente a gente não consegue então fica até a dica aí para você então o cascalho ele é mais utilizado como um substrato de acabamento do que um substrato principal ali para o seu aquário bem no meu ponto de vista essa seria a melhor maneira se eu fosse vendedor vamos dizer assim né e quando eu estou em alguma loja tem algum cliente ou inscrito do canal que vai até a loja me encontra quer tirar dúvida essa é a minha linha de raciocínio né quando se fala sobre substrato eu sempre recomendo a base ali do substrato uma areia fininha né mas também não tão fina já vou falar sobre e um cascalho mais espesso ali da cor das rochas que você selecionou para o seu aquário para dar esse acabamento quando a pessoa quer dar um acabamento fino ali para o aquário certo né não é obrigatório é óbvio é um como é que eu posso dizer é um detalhe né é um preciosismo no aquário então não é vital para a saúde dos seus animais isso né mas o aquário fica de fato bem mais bonito até porque é uma técnica utilizada por aquapaisagistas profissionais eu vim aprendendo com o tempo aí né eu tenho alguns amigos para quem me acompanha aqui há bastante tempo a gente grava vídeo aqui com o Carlos Souza Gustavo Pimenta Diego Ribeiro o Bob Fernando né um grande abraço para toda essa rapaziada e toda essa galera né e a gente o Luca também o Luca Galarraga também já gravei vídeo com ele vai estar saindo em breve mais outro vídeo com ele aqui no canal André Longarço né e essa rapaziada toda aí utiliza o cascalho como acabamento e não como um substrato principal ali dentro do aquário seria substrato fértil isso no aquário plantado né galera substrato fértil substrato cosmético que no caso seria areia né e um outro cosmético um cascalho cosmético né para dar o acabamento esses são os termos que são utilizados né no aquapaisagismo então até os profissionais mais alto nível aí que participam de concursos são campeões né de concursos nacionais e internacionais utilizam essa filosofia aí de substrato né para os aquários até mesmo para em algumas situações ter um aquário ali com uma longevidade muito maior e não ter que remontar né ou tirar todo o cascalho ali para fazer uma manutenção mais invasiva que às vezes acaba sendo meio que obrigatório depois de um tempo você fazendo um aquário que tem cascalho né vai chegar num ponto que o seu sifonador não vai dar mais conta você vai olhar assim cara tá brabo né não tá dando mais para fazer esse tipo de manutenção aqui com o sifonador vou desmontar isso aqui né ou então vou desmontar porque tá me dando muito trabalho o cascalho ele dá mais trabalho do que a areia né porque a areia ela não vai deixar com que a sujeira penetre né no meio do substrato né e você tendo uma circulação adequada essa sujeira ela vai ficar em suspensão até ela ser captada pelo seu sistema de filtragem eu falei que ia responder a pergunta né da senhora que chegou lá na loja com essa dúvida lá no início do vídeo né basicamente a solução que eu dei a ela foi essa inicialmente ó se você não quiser trocar o substrato você utiliza o sifão né que vai te ajudar a puxar essa sujeira eu recomendo sempre a utilização da areia né por todos esses motivos que eu falei para vocês aí durante o vídeo né se for possível trocar ou remontar é algo complicado né trocar o substrato de um aquário isso eu expliquei também lá para ela porque no substrato a gente acumula muitas bactérias benéficas não só bactérias anaeróbicas mas bactérias aeróbicas também né que assim ajudam muito a estabilizar o nosso aquário então é muito complicado a gente trocar um substrato que eu recomendei para ela no caso querendo trocar para não ter tanto trabalho algum do tempo o ideal seria remontar o aquário e aí remontando tendo peixe a gente vai dar suporte lá no caso ecotop vai dar um suporte legal para ela lá para poder fazer essa modificação esse upgrade né o meu ponto de vista é um upgrade você trocar cascalho por substrato tipo areia e aí tem aquela questão do gosto estético e tal cada um que sou cada um né eu respeito todo mundo que cada um tem sua opinião enfim se você tem uma opinião contrária deixe aqui nos comentários fiquem à vontade né para deixar seu comentário expressando a sua opinião e quem discordar aí vamos nos respeitar né eu sempre falo para a galera deixar a opinião se for contrária a mim aqui que eu tô dando no vídeo é importante para a gente entender outros pontos de vista aí né da galera que discorda mas enfim deixa aí nos comentários até para a gente fazer uma discussão legal beleza uma discussão saudável paz e amor porque de problemas abaixo dos nossos do dia a dia né galera sobre a questão do substrato areia substrato que eu falei que não dava para ser muito fino de fato quando a gente usa um substrato muito 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 fino tipo aquela areia de duna né que a famosa granulometria número 00 né que é óbvio a 00 é abaixo da granulometria 0 né ela é muito fininha e o que acontece quando a gente tem um peixe que é um pouco bagunceiro ou quando a gente tem uma movimentação no aquário relativamente forte esse substrato ele acaba ficando muito tempo de suspensão na água então qualquer movimentação ali perto um peixe se movimentou um ciclídeo por exemplo ciclídeo africano então nem se fala cavou tem esse hábito de mexer muito ali e revirar o substrato coridoras cascudos né algumas espécies de lábios aí também né tem esse hábito de revirar boteas enfim esses peixes que costumam interagir muito com o substrato eles acabam fazendo com que o substrato ele fique muito tempo de suspensão né no caso do substrato que é muito fino e quando esse substrato muito fino fica muito tempo de suspensão é porque ele fica muito tempo de suspensão né por causa do peixe é porque o substrato em si é muito leve é muito fininho é quase um pó vamos comparar né então levanta ali ele fica demora a decantar certo então conforme ele demora a decantar a gente vai ter uma impressão de que a água do nosso acorde está sempre turva né tem esse que é o primeiro problema problema estético o segundo segundo problema seria o a a bomba do nosso sistema de filtragem ela vai puxar essa areia né então o nosso hang on o nosso canister o sump a gente vai acabar tendo um acúmulo de areia dentro do nosso filtro isso acontece muito em lago por exemplo né no lago utiliza muito a areia de duna e quando você vai fazer a manutenção do filtro de um lago cara tá cheio de areia quilos de areia dentro do filtro né porque os peixes carpas que são a maioria dos lagos tem carpas né elas mexem muito no substrato e levanta aquela areia às vezes a gente olha de cima não tem a noção da quantidade de areia que tá em suspensão né porque a gente tá olhando de cima quando a gente vai ver na prática dentro do filtro quando vai fazer uma manutenção cara tem muita areia lá dentro isso pode prejudicar né o nosso sistema de filtragem como um todo e também pode prejudicar as bombas dos nossos aquários aí conforme foi passando o tempo eu já perdi um canister inclusive né era até um canister da roupar de 1.200 litros hora que eu tinha na época eu tinha um aquário de 220 litros de ciclidos africanos não tinha muita experiência botei um substrato duna né eles reviraram tudo ia tudo parar dentro do canister e eu perdi uma bomba por conta a bomba do canister né por conta desse substrato ia tudo parar lá dentro infelizmente eu não sabia disso e aprendi na dor né vamos dizer assim então eu normalmente não recomendo muito esses muito finos principalmente para aquários aí que tem uma forte circulação de água ou peixe que vão revirar o fundo ali vão ter alguma interação com o fundo do seu aquário aquário jumbo cara eu sei que muitas pessoas gostam do substrato tipo duna é eu sei também que tem pessoas que têm substrato provavelmente vão estar assistindo esse vídeo vão me contrariar mas experiência própria já tive experiência com duna em lago já tive experiência com duna em ciclidos africanos com um jumbo e nos três não foi boa experiência tá é ele se acumula muito no canto ele muda muito de lugar ali se você mudar alguma coisinha ou outra dentro do seu aquário ele vai migrar de um canto para o outro ali dentro do seu aquário então não eu prefiro evitar o máximo o substrato tipo duna muito fino no final das contas não é nenhum substrato com gramometria muito grande e nem um substrato com gramometria muito pequeno né nem muito espesso e nem muito fino certo então um estilo areia aqui ó esse daqui no caso é uma areia coletada areia de praia né que dá muito certo sempre gostei muito de utilizar a área de praia é areia de rio no caso é tem substratos cosméticos aí voltados para aquarismo né branco gagnon por exemplo que é uma empresa daqui do rio de janeiro eu não sou do rio de janeiro para quem não percebeu ainda é tem um cascalho chamado cascalho de rio é areia de rio desculpa cascalho não cascalho é maior mas areia de rio que basicamente ela é uma areia bem semelhante a areia que a gente encontra no fundo dos rios né para quem quer gastar muito pouco com a areia né tem a própria areia de construção né dá muito trabalho para limpar ela vem muito suja né mas o resultado final é muito bacana ela dá um pão de naturalidade muito maior também utilizo areia de construção nos meus aquários mas areia de construção tem um trampo danado ali para você tratar e tal por um lado você economia só que por outro você tem mais trabalho ali na hora de fazer a limpeza dela no final das contas mas todos a maioria dos substratos que a gente encontra aí no mercado a gente tem que fazer uma limpeza né mas tem uns que vem mais carregados do que os outros né com exceção aí dos substratos por exemplo da amibreda por exemplo né os substratos da amibreda aí são residados e já vem limpos né então para quem não quer ter trabalho que é um substrato top aí que não vai machucar o peixe não vai ficar em suspensão né o da amibreda é excelente é muito bom mesmo já utilizei tem um custo mais elevado mas cara eles ficaram com o tempo e a beleza que ele traz para o aquário ele de fato se paga a areia de filtro de piscina também é legal é uma areia de quartzo né por mais que a gente chame de areia de filtro de piscina a areia em si é areia de quartzo né o problema dessa areia que conforme vai passando o tempo as algas que vão se acumulando ali pelo substrato elas agarram de tal forma que nem você esfregando você consegue tirar a tonalidade esverdeada do substrato esse é o problema né dos cascalhos ou areias que são a base de quartzo né a alga agarra ali e é muito ruim de tirar né então é até um custo benefício interessante não diria bom eu já usei também a areia de filtro de piscina mas é aquilo se der alga vai o substrato ele vai ficar esverdeado é muito difícil de você limpar isso certo mas o que tem os substratos cosméticos da plant pro para quem tem aquário plantado tem uma grande variedade plant pro excelente muito bom mesmo tem um custo também mais alto mas é muito bonito cara muito bonito para quem quer dar um tom de naturalidade maior tem os substratos falando em custo benefício são um pouco mais baratos que os da plant pro que os da onda é onda soma é soma o nome né também são muito bonitos né e tem um custo relativamente bom vamos dizer assim né para ser um substrato mais voltado para aquariofilia recomendo soma plant pro são muito bons mesmo gosto bastante né e para quem quer o topzera top a ferrari dos substratos ada aí mesmo você tá montando aquário plantado top das galáxias é a da não tem jeito é la plata acende enfim la plata é o mais top de todos na minha opinião gosto muito desse substrato da área bem ainda fiz algumas recomendações aqui para vocês nesse vídeo é o vídeo ficou até muito maior do que imaginava galera eu pensei que esse é um vídeo papo muito rápido mas eu acabei me estendendo aqui né eu sei que tem algumas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo mas um pouco mais aprofundado mas também sem ficar inventando muito termo né enfim é eu sempre costumo recomendar algumas lojas né para vocês comprarem os equipamentos eu sempre tô gravando produzindo conteúdo não fazendo propaganda né a propaganda é a consequência meu negócio mesmo é produzir conteúdo que eu foco em algumas lojas de aquarismo aqui no brasil mais especificamente rio de janeiro e são paulo aqui no rio de janeiro eu tô muito né com a top aquário recomendo muito a ecotop para vocês comprarem esses equipamentos por lá lá em são paulo eu tô direto eu tô na aquário monster shop né aquário monster shop é uma loja excelente dá uma grande variedade de produtos substratos também tanto cosméticos quanto fértil e na fazenda submersa também meus queridinhos aí da fazenda submersa ecotop aqui no rio de janeiro são paulo é aquário monster shop e fazenda submersa não tem erro gosto muito dessas lojas aí e recomendo para todos os meus inscritos bem por hoje nós vamos ficando por aqui espero que vocês tenham curtido aí galera que tá iniciando bisu aí para vocês ó fiquem atentos o meu aquário aqui tá com a gente que é um pouco desorganizado também bagunçado para cá eu vou encerrar o vídeo aqui né e vou ajeitar aqui o ar de que é do aquário também bagunçado né mas em breve tem mais de que é novo de novo né eu não sossego com o negócio de aqui eu sempre tô mexendo sempre não né mas às vezes dá um ano assim alguns meses a enjoei vou mudar esse aqui aqui e não deu eu mudei o aqui de novo no meu aquário de ciclito africano de quem sabe eu não trago vídeo logo mais aí para vocês falando sobre mudança de layout como fazer as cuidados você deve tomar fica ligado aí que em breve deve sair vídeo sobre isso cabe essa ideia aqui bem então esse vídeo é esse espero que vocês tenham curtido tamo junto é nós fiquem todos com Deus e fui e aí e aí